Hey, censuradas! Seguindo a nossa tradição de lançamentos LGBTs mensais, hoje eu trouxe pra vocês filmes e séries que estreiam agora, em outubro de 2021. E, gente, as indicações de hoje estão uma loucura, vocês não têm noção. Além disso, eu tenho um recadinho importante pra dar pra vocês no final desse vídeo. Então, fica comigo até lá, tá bom? Agora, vamos que vamos! A primeira dica de hoje já é mega polêmica. Considerado o filme mais chocante de 2021, este lançamento, que foi ao ar no primeiro dia deste mês, é um terror corporal grotesco, cheio de suspense e ficção científica. Com certeza é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a assistir, né? E eu já vou avisando que não é o tipo de filme que costuma cair aí nas graças do público, então eu não sei quantas de vocês vão estar dispostas a assistir. Mas, com tantas peculiaridades, eu não podia deixar ele de fora dessa lista, né? Sua trama envolve uma série de crimes inexplicáveis, um pai se reunindo com um filho que estava desaparecido há muitos anos, muita vingança e uma modelo de showroom que começa a ter atração sexual pelos seus produtos. Além disso, há um certo debate entre o público a respeito da sexualidade da protagonista. E aí, será que você consegue assistir ao filme Titan? Ou então prefere nem tentar? Bom, me conta aqui nos comentários. Olha, eu não quero que vocês fiquem tão assustadas, então que tal agora a gente falar de uma estreia mais alegre, que também foi ao ar no dia 1º de outubro? Se trata de uma série da Disney ideal para quem curte desenhos animados. Nessa aventura, após uma confusão mágica, um fantasma mal-humorado chamado Scratch é eternamente amaldiçoado a estar na presença de Molly McGee, uma adolescente lésbica e alegre. Essa convivência entre os dois vai dar o que falar, viu? Ok, tá na cara que essa série também tem um pouquinho de terror sobrenatural, porém ela tá recheada de comédia, música e situações divertidas. Além de ter outros personagens LGBTs para colorir ainda mais essa história. Se você se interessou, é só procurar por The Ghost and Molly McGee. Depois volta aqui para me contar o que achou, tá bom? Agora abre sua agenda ou então pegue o bloco de notas para anotar as datas dos próximos lançamentos LGBTs que vão ao ar a partir desta semana mesmo. O primeiro deles já estreia nesta sexta-feira, dia 8, e é um filme de suspense. Bom, eu particularmente adoro esse gênero. E você, também curte? Se sim, deixa o seu like nesse vídeo e se não, me conta aqui nos comentários que tipo de filme que você gosta, porque assim eu posso trazer mais dicas que te agradem. A história deste filme é a seguinte. Uma mulher sai da ala psiquiátrica e vai para o seu novo apartamento após ter um colapso nervoso por conta da forma como ela perdeu a sua namorada. Porém, lá, ela começa a ouvir batidas misteriosas que parecem um pedido de socorro ou até mesmo uma mensagem em código morse. Hum, o que será, hein? Tá afim de descobrir? Então é só assistir ao longa sueco Nóquim, que tem pouco mais de uma hora de duração. Antes de anunciar a próxima dica, eu quero dizer que eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Brincadeiras à parte. Muitas de vocês já devem ter escutado falar nessa franquia de filmes, né? Ou até mesmo no romance homônimo de 1973. Pois bem, no dia 15 de outubro chegará às telinhas da Amazon uma nova série baseada neles. A famosa I Know What You Did Last Summer, que traz alguns beijos lésbicos no seu trailer. Entretanto, até que esse suspense de terror e mistério seja lançado, não dá pra saber se existe algum relacionamento envolvido nesses beijos ou se é só curtição mesmo. Esta saga se passa em uma cidade cheia de segredos e acompanha um grupo de adolescentes que é perseguido por um misterioso assassino um ano após um assistente fatal na sua noite de formatura. Agora alguém quer puni-los um a um pelos erros cometidos no verão passado. Tenso, né? Mas calma que as dicas de hoje não terminam por aqui, tá? Eu ainda quero te contar sobre uma super estreia da Netflix. Que tal? Aliás, se você adora descobrir novas séries e filmes lésbicos ou LGBTs em geral, ou mesmo se você é assinante da Netflix, Amazon, Telecine, Apple TV, HBO, Disney, enfim, algum desses streamings aí que tem no Brasil e quer saber o que tem de LGBT pra assistir neles, olha, você tá no lugar ideal, no lugar certíssimo que é aqui no Canal Censuradas. Por isso eu te convido pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações, viu? Porque aqui eu tenho playlists específicas de cada um desses streamings, além de vídeos incríveis com um monte de dicas pra vocês. São quase 700 vídeos, mais de mil dicas, então assim, tem muita coisa. Se você acha que tem pouco filme lésbico no mundo, você tá enganada, você ainda não viu o meu canal. Porque, cara, eu até já perdi a conta de quantos filmes e séries e livros e clips e tudo LGBT eu já indiquei por aqui. Então, se inscreva, ative o sininho e dá uma olhada nas minhas playlists e nos meus vídeos anteriores que eu tenho certeza de que você vai gostar. Bom, mas seguindo com a dica final, temos um filme pelo qual a Netflix brigou muito pra comprar e finalmente estará no seu catálogo no dia 10 de novembro. Ué, mas então por que eu tô colocando ele no vídeo de outubro, gente? Bom, porque no dia 27 de outubro ele será exibido em algumas sessões exclusivas de cinema em uma pré-estreia especial antes de chegar à Netflix. Eu não vou entrar em detalhes sobre a sinopse porque eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, mas o seu nome é Pessin e eu posso te contar mais sobre esse filme se você clicar aqui no card, tá bom? Bom, antes de ir embora eu ainda tenho um recadinho importante pra te dar, tá lembrada? Agora no mês de outubro os vídeos aqui do Censuradas irão ao ar às segundas e quintas-feiras sempre às 20 horas, ok? Não esquece, hein? Porque às vezes o YouTube mesmo quando você ativa as notificações ele simplesmente não tá de bom humor e não te avisa que chegou o vídeo novo. Então, se você marcar essa data na sua cabeça você já vai saber quando procurar os meus vídeos aqui no canal, ok? Segundas e quintas às 20 horas. Bom, dito isso eu vou me despedindo o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo e fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários os temas de vídeos que vocês querem ver por aqui. Beijão e até logo. tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.